33-99-11-1443 Oi Nico, você é mil? Manda um abraço pra mim e meu esposo Gleison Estamos aqui em Coronel Fabriciano Um abraço a toda a sua equipe Pastora Cláudia, um beijo pra você, um beijo pro esposo Um beijo pra todos os Coronel Fabriciano Quem tá ligadinho também é a Driele lá em São Geraldo Baixio Tá ligadinho na gente lá, obrigado viu Driele Próxima Boa tarde Nico, sou o Gleison e moro em Massachusetts Manda um abraço pra minha digníssima esposa Rosana Hoje ela completa mais um ano de vida Quero dizer a ela que eu a amo muito E que ela é a mulher da minha vida E que eu vou encher ela de dólar Essa parte não tá ali não Nico, você é o melhor apresentador do mundo Ele tá lá nos Estados Unidos Ele tá vendo De lá ele vem, lá ele tem acesso Todo mundo, tá achando o que? Você é mil Tamo junto, Gleison, próxima Boa tarde Nico Médici Felício, aí falou meu nome e sobrenome Uma abençoada semana a vocês amigos Deus no controle de tudo Amém ao Belaí Ligado aqui neste programa jornalístico Abençoado ao Belaí Sócio nosso tá sempre mandando mensagem aqui Esse é a gente nossa Próxima Boa tarde Nico Hoje é nível da minha sobrinha Maria Clara 15 anos Tia Adriana de Telflotone Manda um feliz aniversário pra ela Parabéns, felicidades 15 aninhos, é debutante Vai ter aquele festão lá Pizza por conta e açaí Tudo por conta a tia lá, viu Maria Clara É, ué, a tia Adriana Próxima Boa tarde Nico Hoje é meu aniversário Só peço a Deus que continue me abençoando E multiplicando meus dias em bênçãos Deus é fiel sempre Simone Cássia Um beijo pra você Que Deus te abençoe sempre Simone Felicidades Tamo junto Boa tarde Nico Sou o Davidson de Itambacuri Tô aqui ligado no melhor jornal de Minas Gerais Tamo junto Davidson Viva Itambacuri Viva o Balanço Geral Nós tamo junto garoto Próxima Boa tarde Nico Sou o Ednéia do bairro de Fátima Então Flotone Tô ligado no BG Gosto de assistir você todos os dias Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Todos os dias Um abração pra você e toda a equipe Ednéia Um beijo pra você Em meu nome e nome da equipe Tamo junto Próxima Oi Nico Sou Aline do bairro Palmeiras Manda um abraço pra mim Meu esposo João Paulo Adoramos o programa Você nota mil Viva Aline Viva João Paulo Viva Palmeiras Viva o Balanço Geral Nós tamo junto Boa tarde Nico Ele já chega tumultuando né O novo diretor Boa tarde Nico Meu nome é Lili Dente Você nota mil Manda um abraço pra nós aqui em Cachoeira do Vale Eu e meus irmãos somos seus fãs Cachoeira do Vale Tá achando o que? É fã nosso Tamo junto Tchau